E é isso aí galera, estou de volta aqui no Fortnite. Bom, eu tava meio sem ideia do que gravar, e eu vi que tem uma arma nova no jogo, eu vi ela até em algumas gameplays, mas eu não joguei com essa arma, então eu vou jogar uma solinha e ver se a gente encontra essa nova arma aí, que acho que é lixo, então vamos lá, espero que eu não seja muito OP, que pelo amor de Deus. Ah, aqui já achei mano, primeiro baú, é deve estar com o drop hit alto para a galera até chutar, não vou jogar esse chudão agora não, vou achar um chudinho já já. Ó o caralinho. Meu amigo. 75 de dano, velho. Mano, o que você faz? Ele puxa? Nossa, ele puxa material, velho. Que da hora, mano. Tem cara ali. Meu amigo. Ah, ótimo. Olha o que eu fiz cara. Acho que eu me matei para o cara né. Mano, eu construí cara. Cara, vocês viram o cone que eu botei né. Pelo amor de Deus, velho. Meu amigo. Mano, vocês viram né, no desafio do Rez lá né. Quando você tem que se disfarçar, tá ligado? Como... Aquela personagem do nível 100 lá. Você tá usando essa picareta aqui, tá ligado? Que eu tô usando. Que é a do Salve o Mundo lá, mano. Os caras fizeram uma rei skin da picareta mais rara do Salve o Mundo, velho. Pelo amor de Deus. E pode esperar que eu vou vender na loja, velho. Que tipo, ela é igualzinha essa aqui, só que ela tem foguinho verde, tá ligado? Em vez de ser azul. Mano, pelo amor de Deus, cara. Não vão dar estilo né, pra quem já tem né. Com certeza não vão. Mas vamos vender na loja a picareta rara do Salve o Mundo, velho. Parabéns aí a Epic Games. Demorei demais pra liberar essa picareta, mas agora os caras botam na loja, tá ligado? Pelo amor de Deus. Mas se bem que né, ela com esse foguinho azul aqui, pouca gente vai ter né. Mas mano, dá sacanagem né, os caras fazerem isso né, velho. Nossa, roubei muito aquilo daquele cara, velho. Tem material não, cara. Tem que improvisar né, velho. Acho que você vai fazer um bom de fedor aqui, cara. Não consigo. Paso. 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 Quanto não. O que é isso? 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 O que é isso?